Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Marília Mendonça e eu fui desafiada pela Maria Gadu, agora no WhatsApp, a gente conversando, sobre a importância da mulher se posicionar contra o que vem querendo acontecer no nosso Brasil, porque a gente não vai deixar. E eu queria dizer primeiramente que a gente não precisa desse retrocesso. Eu sou uma mulher que lutou bastante, batalhei bastante dentro das outras mulheres no sertanejo, para quebrar todo o preconceito de um mercado completamente machista e com certeza Marília Mendonça é ele não. Quero que você mulher repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida, se você merece esse retrocesso na sua vida, tá bom? Contra qualquer tipo de preconceito a favor do amor.